No começo desse ano, eu acho que a minha relação com o desenho passou por uma grande crise, assim mesmo, o negócio tava complicado, eu não tava sentindo aquela mesma paixão de antes, porém, eu acho que eu consegui reacender essa chama agora com esses cinco passos que eu vou passar pra você aí, que me ajudou a entender um pouco melhor qual que é a diferença da minha mentalidade com relação ao desenho como uma profissão e na construção de projetos pessoais que são realmente pra mim, certo? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, enquanto ver o processo acelerado de criação da minha personagem, a Coelha, aqui logo depois da vinheta. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush, o meu nome é Guilherme Freitas, enquanto a gente acompanha o processo aqui da Coelha sendo desenhada, que virou um Draw Desen Your Style, muita gente desenhou essa personagem aqui também, e eu escolhi alguns desses trabalhos pra mostrar lá no final do vídeo, fique ligeiro pra ver se você foi escolhido aí, acompanha até o final, certo? Então vamos para o nosso tema desse vídeo, pessoal, que é realmente sobre a vida dupla que um artista profissional precisa viver, né? Porque de um lado tem o mundo profissional, onde você vai criar portfólios e mandar currículos e fazer coisas pra tentar, né, descobrir mercados, encontrar empresas e... Dá um jeito de resolver o problema deles com o seu trabalho, com o seu desenho, né? Todas as suas sensibilidades, as suas técnicas, tudo isso é pra gerar valor pra uma outra pessoa, que vai vender isso, vai transformar num jogo, num quadrinho, num divino, alguma coisa, né? Alguma coisa externa, isso vai se tornar que vai dar dinheiro pra aquela pessoa. Então todo esse universo, ele é um pouco mais mecânico, um pouco frio, burocrático, né, econômico, ele pode, com certeza, arruinar sua relação com o desenho e deixar você em frangalhos, né? Por isso que a gente precisa desenvolver do lado, né, projetos pessoais. Mas não é um projeto pessoal qualquer, não. Tem que ter um conjunto certo de coisas pra que ele seja algo que realmente ative a sua paixão pelo desenho de novo, né? Pra ser algo que vai te trazer diversão, que vai te trazer aprendizado, crescimento pessoal, mas não vai ser uma fonte de pressão e agonia, igual esse outro lado já pode ser sozinho, né? Então, essa vida dupla, esse equilíbrio desses dois aspectos é algo muito difícil de manter como artista e que eu também tô descobrindo que eu preciso melhorar e aprender. E eu tenho aqui algumas ideias pra passar pra vocês. Porque é muito recorrente ver pessoas que tão montando portfólios que são só aquilo que ela mais ama desenhar. E às vezes isso é insuficiente porque ela tá perdendo oportunidades que poderiam ser muito boas pra ela por causa disso, né? E ao mesmo tempo, pessoas que focam com 100% do seu tempo pra resolver as coisas com relação profissionais, que lógico, né, pode ser uma necessidade. Ainda assim, isso pode dar aquela secada, aquela arruinada na nossa relação com o fazer arte. Por isso, eu acho que ter um projeto pessoal que exista em algum momento, né, de alguma forma ali pra realmente incentivar os nossos aspectos mais criativos, mais infantis, mais alegres, eu acho que é muito importante também. Então, é sobre esse equilíbrio que a gente vai conversar com os meus cinco passos. Vamos embora. Pra começar, então, no primeiro passo é, independente do que você escolha fazer, faça pra você. Então, vamos lá, você decidiu fazer, sei lá, um quadrinho, ou um jogo, ou alguma coisa, né? É um projeto talvez só pra criar as imagens, ou o nome, ou o processo, ou começar a escrever alguma coisa. Não importa o que seja, qual que seja os limites desse projeto nesse momento, o que importa é que seja pra você. Então, o que não pode estar passando na sua cabeça é se isso vai ser muito rentável, se isso vai dar muito certo, se as pessoas vão adorar nas redes sociais, se isso vai ficar muito bom no meu portfólio. Porque todas essas questões são questões do mundo prático, da vida prática. E as suas questões aqui têm que ser prioritariamente as questões do mundo criativo, certo? Então, lógico, você vai ter que encontrar ali desafios pra cumprir, mas ainda assim, pense em como isso vai ser importante pra você, pro seu crescimento pessoal, pro seu aprendizado, pra sua diversão. Especialmente pra você cultivar, em algum momento da sua vida, uma relação mais positiva, com menos pressão, com relação à sua arte. Então, é um lugar de erro, de experimentação, de diversão, onde você vai aprender muita coisa. Faz um tempo atrás que eu topei com um vídeo do Sir Ian McKellen, o Magneto, falando sobre um texto que um escritor escreveu para seus alunos, né? Falando sobre como fazer arte por si só já é também qualquer forma de arte, seja um poema, um texto, um roteiro, uma resenha de um filme, qualquer forma de coisa que você se expresse de forma criativa, né? Qualquer uma dessas coisas já dá uma grande recompensa pra gente, que é a gente muda no final dela, né? A gente é transformado pela experiência criativa. Então, mesmo que você no final rasgue tudo que você fez, que ninguém nunca veja, você foi modificado, você passou por aquilo e aquilo já valeu a pena, certo? Então, essa noção de que o processo criativo em si só já tem uma grande recompensa pra gente, né? Encontrar esse valor aí, eu acho muito legal. Então, por favor, vejam esse vídeo depois, dê uma conferida nesse texto, que ele é muito legal, eu vou deixar linkado aqui também. O segundo passo importante com relação à criação desse projeto pessoal é que você precisa escolher um nível de desafio que seja adequado pra sua habilidade atual, né? Isso tem a ver com aquela ideia do flow, não do podcast, mas do princípio, né? Com relação à produtividade, desenvolvimento de atividades, né? Que tem lá daquele cara do Mihaly Csikszentmihalyi, que ele fez um livro sobre esse assunto. E a ideia justamente é isso, né? Quando você cria um projeto, você decide fazer qualquer coisa, se o nível de desafio, né? Que você escolheu é muito intenso, é muito grande, é muito maior do que a sua habilidade presente, o que vai acontecer, você vai ficar frustrado, chateado, infeliz, se sentindo um inútil, um lixo, um horroroso, né? Porém, se você também escolhe fazer coisas que são muito dentro da sua zona de conforto, ao que você tá muito fácil, muito acostumado, pode ser entediante, pode ser que falte aquele nível de desafio que tá no limiar da sua habilidade, da sua competência, né? Você vai ter que fazer um pouco melhor do que você consegue pra conseguir realizar aquilo, né? Então esse lugar, esse equilíbrio, né? Essa zona onde você consegue ter desafio que te deixa engajado, ou seja, você tem ali algo pra resolver, um desafio, uma coisa pra superar, isso é muito bom, mas ainda assim tá condizente com o seu nível de habilidade que você realmente consegue fazer aquilo com algum nível de competência. Não precisa ser muito, mas precisa ser algum, né? Então esse lugar muito especial eu acho que é muito importante. Isso vai requerir também, né, acima de tudo, esse autoconhecimento de você se entender e saber o que é suficiente ou não. E, inevitavelmente, nesse processo, né, como a gente não sabe tanto sobre si quanto sobre projetos, é possível que você decida fazer alguma coisa que é muito desafiadora. Então, se você perceber que dentro da sua cabeça esse projeto que era pra ser tão legal tá sendo fonte, né, de muita frustração, talvez é porque ele é desafiador demais pra você agora. Talvez você precise reduzir um pouco, né, o escopo ou a dimensão ou o tipo de coisa, né? Por exemplo, eu, dentro do meu projeto pessoal que eu desenvolvi pra fazer isso, eu decidi estudar quadrinhos, né, a coisa toda de fazer histórias em quadrinhos. Porque eu sentia que era algo que eu tinha muito medo de fazer, porque eu tinha plena noção de que era algo muito difícil. Apesar de eu saber desenhar, eu sabia que criar narrativas, criar roteiros, criar histórias, criar sensações durante a leitura, criar o posicionamento dos quadros, dos balões e das coisas, pra ter tudo aquilo que eu acho tão legal, né, nos mangás que eu li a minha vida inteira, nos jibis que eu li, eu sabia que ia ser muito difícil e eu tava com medo do tamanho desse projeto. Mas eu falei, o projeto pessoal precisa de algum nível de desafio, então eu acho que eu vou tentar resolver isso. Só que eu tô com a mente tranquila, sabendo que eu não vou mirar em construir algo sensacional. Mas eu tenho ali aquela fonte de desafio, tipo, isso aqui me dá até um pouquinho de nervo quando eu penso. Mas ali tem algo poderoso, tem algo interessante pra ser desenvolvido, certo? Se eu manter, né, se eu não for muito longe, tentar fazer uma história, pelo exemplo, de 200 páginas como meu primeiro projeto. É uma vontade forte? É muito forte. Eu quero fazer algo incrível. Você também, aí é o pessoal que é tipo, ah, eu quero fazer jogo, o que você quer fazer? Eu quero fazer o GTA brasileiro, né, aquela coisa... Eu quero fazer o Red Dead Redemption no cangás. E aí você tá ferrado porque é um projeto pessoal, sim, feito com paixão, sim, mas que pode ser muito ousado. E aí a frustração pode ser um caminho muito certeiro, certo? Então, tome esse cuidado pra ter esse equilíbrio no tamanho do projeto, no nível de dificuldade, pra você ter algo que te engaje, que te dê desafio, mas que você consiga cumprir com muito esforço. Certo? Essa é a nossa segunda regra, o segundo passo. O meu terceiro passo foi me permitir não desenhar o tempo inteiro e entender que trabalhar nesse lado meu criativo interno e pensar nessas coisas do meu crescimento, da minha diversão, também significa ler, consumir outras coisas, estudar outros assuntos, ver outros vídeos, viver uma experiência na minha vida e pensar, poxa, isso daqui poderia ser algo interessante pra eu usar depois nesse meu projeto pessoal, que é pra mim mesmo, sabe? Essa ideia de não limitar o desenvolvimento desse projeto a momentos de desenho, de produção e de sentar a bunda em cadeira, né? E mais outras coisas. Eu senti até que isso me liberou dentro desse mundo onde a gente tenta usar o nosso tempo da melhor maneira possível, da maneira mais produtiva possível, me liberou falando assim, eu vou ler esses mangá aqui, eu vou começar a ler Berserk, que eu tava com vontade já há muito tempo, porque agora eu tenho uma desculpa pra me permitir fazer alguma coisa que eu quero. Que é tipo, talvez seja útil pro meu projeto pessoal. Só que, o que eu percebi? Eu tô lendo, muito pensando assim, lógico, né? Tipo, ah, o que o autor tá fazendo? O que é isso? O que é aquilo? Mas, nossa, tá abrindo espaço do meu coração de novo pro encanto. Pra olhar e pensar, meu, como é que esse cara pensou isso, né? E tá sendo, olha que beleza, que execução maravilhosa. Tem horas que dá uma dor no peito, lógico. Mas eu não sei, eu sinto que isso me abriu a possibilidade que eu não tinha deixado algum tempo já de me divertir de novo com algumas coisas e entender que isso faz parte desse processo criativo. E ainda mais de, acho que esse processo de restauração da minha relação com a arte. Que é uma de, eu vou amar ler isso daqui e isso vai me inspirar de alguma maneira positiva nesse meu trabalho, né? Não só exatamente nessas aspectos mecânicos e teóricos que tem a ver com o que dá mais acesso, o que dá mais view, o que dá mais coisa, mas sim realmente de ver o que que conversa comigo. O que que faz o meu coraçãozinho bater mais rápido quando eu tô lendo, assistindo ou jogando alguma coisa, né? Então eu me permiti entender que todas essas atividades também é algo que alimenta esse meu projeto pessoal, esse meu lado interno e que na verdade eu não preciso estar focando somente em estar desenhando, produzindo, fazendo páginas ou rascunhos ou personagens ou coisas assim. Eu posso estar só me divertindo também e que isso é parte desse processo, desse projeto. Sinceramente, acho que a parte mais complicada do projeto pessoal é que ele tem que ser algo a parte do seu projeto financeiro principal. Isso significa ter tempo, ter disponibilidade e ter espaço pra fazer isso. E isso é muito difícil e às vezes esse tempo é muito raro, ele é muito curto. Por isso que eu acho que é interessante você entender que trabalhar nesse projeto pessoal também é se divertir, também é encontrar coisas que você gosta muito, que não sejam só bunda na cadeira e desenho no papel, certo? Esse é o principal do nosso passo número 3. Meu quarto conselho pessoal tem a ver com três armadilhas que eu tive que evitar neste passo aqui, né? São coisas que querem te desanimar, te tirar desse projeto ou fazer com que você pense coisas que vão falar que não vale a pena nada disso. Essas três coisas são o perfeccionismo, o utilitarismo e o comodismo, né? Então, na primeira armadilha, o perfeccionismo, ele quer te convencer a cada traço que você faz que aquilo não tá bom o suficiente e que, portanto, ele nem deveria existir. Mas você sabe que a experiência de passar por esses lugares onde você tá no limite do seu conhecimento e aprendendo coisas novas e tentando fazer coisas diferentes, mesmo que sejam pra sua alegria, pra sua diversão, desenhando coisas que você tem muito interesse, que você gosta bastante, e mesmo que ninguém ligue, você vai estar se divertindo, né? Isso é o que importa. Então, o perfeccionismo não vai ficar perfeito. Ninguém falou que o projeto pessoal é pra ser perfeito, então isso não precisa ser, não pode ser a prioridade, né? Esse, isso, exigir perfeição do projeto pessoal é uma maneira de se desanimar pra fazer ele. Então, se esse perfeccionismo não nos ajuda a trilhar o caminho que nos permite ter uma relação melhor com a nossa arte, então a gente tem que jogar ele pra fora. De alguma maneira a gente tem que se livrar desse negócio. Nem que seja aceitando a nossa insignificância, né? Porque a gente não é bom ainda em tudo que quer fazer, no nível que gostaria de fazer e provavelmente nunca seremos. Então, ficar satisfeito com a insatisfação, se conformar com a... que sempre existirá um nível de insatisfação com o próprio trabalho, nos permite melhorar cada vez mais e ser cada vez melhor naquilo que a gente tá fazendo, né? Então, que é a mesma coisa. A segunda armadilha é o utilitarismo, que tenta pra você o tempo inteiro dar um motivo prático, financeiro, econômico, ou de ganho pessoal, de, né, de validação externa pro seu projeto. Então, você fica assim o tempo inteiro, querendo ver se outras pessoas vão gostar tanto quanto você daquilo, pra ver se vale a pena você continuar fazendo. Você vai tentar imaginar maneiras em que aquilo pode ser ou uma peça de portfólio, ou realmente virar algo rentável, e se você começa a achar que não vai dar pra ser tão rentável assim, ou que não vai dar tanto sucesso assim, você já começa a ficar desanimado com aquele projeto novamente, porque você tá incluindo coisas aqui que não tem nada a ver com a primeira regra, que é o quê, né? Tem que ser algo pra você, certo? Então, o utilitarismo vai estar o tempo todo tentando fazer isso. Eu, agora, nessa fase do meu projeto, o que eu tô pensando? Eu tô quase pronto pra que as pessoas vejam, né? Pra que todo mundo veja, não só os meus amigos, pra quem eu já mostrei e outras pessoas. Eu queria achar esse espaço e ver como que eu vou fazer isso, mas isso não é uma prioridade. Eu não defini isso primeiro e depois fui atrás do meu projeto, porque ele é um projeto pessoal, pra mim, certo? O nosso terceiro armadilho é o comodismo. O comodismo é o medo de encarar o novo e o desconhecido, que é necessário pra gente ter uma atividade que realmente é engajante. A gente precisa fazer algo que nos desafie em alguma medida pra que isso realmente seja interessante pra gente, pro nosso cérebro. O comodismo, ele tem medo, ele tem medo disso, ele prefere que seja algo que seja muito conhecido, muito fácil. Então, é capaz de esfriar essa relação, de você não ter aquele interesse e muitas vezes isso acontece porque é um certo medo que tá mandando a gente tentar um pouco menos, certo? Então, você pode ver que esse quarto conselho aqui lida com essas pressões, essas pressões que nossa cabeça vai fazer na gente mesmo pra tentar desanimar a gente de continuar o nosso projeto pessoal, que estão sempre puxando a nossa mentalidade pra um outro lugar, que é aquele que não é o mais condutivo, né? pra essas sensações positivas de aprendizagem, de crescimento pessoal e de alegria fazendo arte, certo? Pra gente encerrar então, pessoal, o meu quinto passo, que é o que eu tô tentando fazer agora, é que a cada etapa desse projeto que ela for concluída, a cada nova habilidade que você sentiu que tá desenvolvendo, a cada novo degrauzinho que você for andando, se permita sonhar um pouquinho mais alto. E eu acho que é isso que eu tô fazendo, né? O projeto, pra você conseguir encarar, ele tem que ter um nível de desafio que faz sentido pra você, mas se tudo estiver dando certo e você estiver desenvolvendo habilidades durante esse seu projeto, se você estiver ganhando confianças novas, você vai poder aumentar o nível do desafio e continuar se sentindo engajado, não frustrado, mas sim empoderado pelo processo de desenvolvimento de alguma coisa criativa e interessante que você gosta. E eu acho que isso pode ser um caminho pra gente continuar sempre evoluindo e melhorando, e aí sim poder sonhar com coisas diferentes, né? Quem sabe, no final desse meu processo, eu possa converter esse projeto pessoal em algo que também vai virar um projeto do meu mundo profissional. Mas isso daí, essa conversão, não é uma obrigação desse projeto, é uma possibilidade. E entender isso como uma possibilidade me alivia a pressão de fazer isso ser o mais rentável, o mais rápido possível, e me permite me desenvolver como artista, tentar me relacionar com o meu trabalho de uma forma um pouco mais autêntica, mais verdadeira, onde eu me sinto mais feliz com ela. E tudo bem, tudo bem se eu errar nesse processo, tudo bem se você vê que tá sendo muito perfeccionista, se você perceber que você tá sendo utilitário demais muito rápido, se você vê que você tá evitando fazer algumas coisas justamente porque vão ser desafiadoras, talvez nem tão demais, mas você tá acostumado com um certo nível de desafio e você não tá pronto pra tentar se desafiar ainda mais, né? Então, todas essas coisas vão acontecer, a gente pode se empolgar demais, mas eu sinto que agora, agora que eu concluí, o que é uma etapa do projeto, Guilherme? Bom, nesse meu projeto, de desenvolver personagens, universos e mundos, e aprender a criar narrativas e histórias em quadrinhos, eu tenho, por exemplo, essa arte da coelha que você tá vendo agora aqui, em toda a sua exuberância, essa arte, como você tá vendo aí, é o resultado também desse meu projeto, é criar uma personagem, é entender como ela é, quem ela é, e desenhar ela aí dessa maneira que é muito verdadeira e que me trouxe muita alegria fazer esse trabalho. Uma outra etapa concluída desse meu projeto é o meu primeiro rascunho de uma história em quadrinhos de 16 páginas com os irmãos Carranca que eu montei, e eu ainda não estou me sentindo à vontade pra mostrar tudo isso pra vocês, eu quero trabalhar um pouco mais nela, no meu tempo, no meu ritmo, pra ver o que que isso pode virar no futuro, ou não, eu sei que de qualquer maneira, eu estou aprendendo muito com esse processo, e, sinceramente, tudo que eu estou fazendo do meu outro lado profissional é mais leve, porque eu sei que eu tenho esse lugar onde a arte ainda significa pra mim essa capacidade de me divertir, e de aprender, e de me desafiar, e de me sentir crescendo por dentro, e tudo isso me dá muita alegria, e eu espero que isso aqui ajude algum de vocês aí, ajude alguém de alguma maneira a procurar relações mais saudáveis com o próprio trabalho, de alguma maneira, e entender também, que se eu posso desenvolver esse espaço saudável de diversão e alegria no meu desenho, eu também preciso desenvolver um lado prático, um lado financeiro, focado em profissionalismo, também do outro lado, e que essas duas coisas podem coexistir dentro dessa nossa vida, de alguém que quer, né, ter arte, desenho, ilustração, 3D, e tudo isso, bem aflorado, tanto na nossa vida pessoal, tanto no pessoal, quanto no profissional, eu tinha que meter uma imitação ruim do Faustão no final do vídeo, né, eu tive que fazer isso, E antes da gente conferir as artes que vocês fizeram da minha personagem coelha, não se esqueça de entrar no site brushrush.com.br pra conferir o baú de descontos, lá você vai encontrar 5% de desconto em qualquer um dos cursos de desenho, pintura e 3D do canal Brush Rush. Deem uma conferida agora em algumas das artes que eu mais gostei, que vocês enviaram, e a gente se vê no próximo vídeo pessoal, muito obrigado, valeu e falow! E a gente se vê no próximo vídeo, E a gente se vê no próximo vídeo, E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.